A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor Chegando a ele, olhando ao mestre e assim perguntou És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feita assim a cruz do Salvador Madeiro lavrado com pregos cravados pesada ficou Chegando ao calvário pregaram na cruz o meu Salvador Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada ao Pai suplicou Transpassado de dor ficou o meu Salvador As três horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou Foi feita assim a cruz do Salvador Madeiro lavrado com pregos cravados pesada ficou Depois Depois Vendo Jesus que tudo já estava consumado Para se cumprir a escritura Para se cumprir a escritura disse Tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Embebedaram de vinagre uma esponja e Fixando-a num caniço de sopo Lhe achegaram a boca Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse Está consumado E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito João capítulo 19, versículos 28 e 29